Quando eu acordar de manhã e quiser tomar meu café e não ter nada Eu vou olhar pras paredes e vou perguntar o que é que eu vou fazer sem nada Gente, isso acontece direto na minha vida Vocês podem até dizer pra mentira não Pra meu filho, pra lá de filho que eu tenho, gente, eu não deixo Isso acontece, eu tenho muita fé no meu Deus Eu tenho fé no meu Deus Mas, gente, eu podia estar crítico, crítico E pra começar a sair da empresa, entendeu? Não deu mais pra continuar lá, eu preferi sair Eu não tô entendendo muito Então, gente, mas isso acontece demais Eu sei que isso vai acontecer O que é que eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui Eu tenho aqui, eu tenho aqui Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Mas a vida é respeitada por aqui Eu tô lá que oitor passou aqui no